Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no Youtube e essa é a nossa 12ª aula Noções de Perfuração Bem, nas aulas anteriores nós mostramos quando um levantamento sísmico é feito em uma bacia sedimentar nós vamos enxergar alguns alvos exploratórios e esses alvos que a sísmica enxerga a gente acredita que tem petróleo mas para chegar a ele nós temos que furar o poço temos que fazer a perfuração como se diz no petróleo quem primeiro descobre o petróleo é a broca que vai furando o poço então nós vamos fazer aqui uma aula sobre o nosso de perfuração onde aqui nós temos alguns tipos de sonda em terra e no mar que vamos mencionar aqui à frente Bem, como é feito um poço? Um poço é feito através de três fases a gente fura, reveste e cimenta para a gente furar um poço de 4, 5 mil metros a gente não consegue furar de uma vez só ou seja, a gente fura por partes como aqui está dizendo um tubo condutor de 20 polegadas aí eu furo com a broca de 17,6 uma broca de 17,6 polegadas depois eu vou revestir com 13,3 oitavos continuo perfurando com a broca de 12,1 quarto e depois vou revestir com o revestimento de 9,5 oitavos até que eu furo o poço com 8,6 8,5 polegadas é o diâmetro da broca então eu tenho uma broca e tenho um revestimento menor então a gente vai furando por partes bem, em todo projeto de poço o que a gente quer fazer é furar um poço com segurança sem causar estabilidade nas rochas ou seja, o poço pode desmoronar, fraturar ou colapsar e muito importante sem permitir que o fluido que está dentro do reservatório da formação, seja óleo, água ou gás vem a superfície após a perfuração a gente sempre vai revestir e cimentar permitindo a produção dos fluidos da formação ou seja, só após o poço estar revestido é que nós vamos colocar ele em produção bom, nós temos três tipos de poços poços verticais poços direcionais com certo ângulo e um poço horizontal como mostra essa figura aqui o nosso reservatório com hidrocarboneto esse arenito ou seja, um poço vertical pega muito pouco dele se isso aqui for 50 metros 100 metros de espessura, por exemplo esse poço aqui vai ficar dentro da rocha mais de 500 a 600 metros ou seja, os poços horizontais a sua finalidade é aumentar a produção de um determinado poço comparado a um poço vertical claro que o custo aumenta entre a perfuração de um poço vertical e um horizontal uma definição interessante já que nós vamos falar sobre alguns tipos de sonda de perfuração seja em terra ou no mar é a lâmina d'água então, lâmina d'água a gente considera água rasa até 300 metros água profunda 1.500 e acima de 1.500 águas ultra profundas nós temos vários tipos de sondas terrestre e marítima terrestre, sonda modular marítima, sonda modulada também modulada, sonda modulada aqui plataforma alta elevatória sonda semisubmissível semisubmissível e navio sonda e aqui TLP vamos falar sobre cada uma delas observe que essas daqui estão posicionadas em lâminas d'água mais profundas ou seja, a sonda modulada e a plataforma alta elevatória no mar só até certas profundidades em torno de 100 a 200 metros de profundidade bem, então aqui nós estamos mostrando sonda de perfuração em terra uma sonda portátil, uma sonda convencional modulada no mar ou seja, ela tem toda essa estrutura para ser posicionada ela fica posicionada no solo no fundo do mar alta elevatória também essas pernas aqui sobem e descem e a sonda semisubmissível semisubmissível, ou seja esse tipo de plataforma de perfuração ela pode estar presa ao fundo do mar através de âncoras ou pode estar posicionada por posicionamento dinâmico ou seja, para se manter estável navio sonda é o principal tipo de equipamento de perfuração no mar no caso aqui tem navio sonda dual activity que é um navio com duas duas torres esse navio aqui cada equipamento a doença de perfuração tem um custo altíssimo e nós temos aqui um tipo de plataforma especial que é o tension lag plataforma e TLP essas plataformas elas furam os pós e após a perfuração a gente pode colocar para produzir elas se transformam em plataformas de produção nós estamos falando aqui nessa aula sobre plataformas tipos de sonda de perfuração porque existem alguns tipos de equipamento de produção ou as plataformas que só fazem para a produção dos pós essas aqui furam em uma sonda de perfuração de uma maneira geral seja em terra ou no mar apesar daqui a figura ser uma sonda em terra nós temos sempre praticamente essa mesma equipe na sonda um encarregado que a gente chama tool push um sondador o torrista que trabalha lá em cima os plataformistas quando é uma sonda de uma empresa tipo Exxon Petrobras a gente vai ter um engenheiro fiscal o químico de fluido de perfuração no nosso caso o geólogo técnico de geologia e se minha sonda for fazer um posto direcional etc teremos outras pessoas encarregadas desses assuntos o que é que se faz normalmente em uma sonda de perfuração as aparações rotineiras que consiste é o seguinte a perfuração é feita por broca e peso a coluna que vai em cima da broca gera um peso então esse peso e rotação a coluna vai girando com a broca e vai triturando a rocha e esse cascalho vai vir à superfície outro tipo de operação muito rotineira os tubos de perfuração eles tem em torno de 9 metros de comprimento então a gente coloca um tubo sobre a broca fura coloca outro tubo e é assim que se dá a perfuração a gente vai colocando tubo sobre tubo então imagine um poço com 300 tubos com 100 tubos ele provavelmente já tem 900 metros de perfuração não é isso? 9 metros cada tuba 100 tubos 900 metros só que a broca se estraga então a broca tem que ser trocada tem que ser substituída então tem que se tirar tudo tirar toda essa coluna de perfuração para trocar a broca nós chamamos de manobra manobra bem todas as sondas de perfuração tem esses equipamentos de superfície sistema de movimentação de carga sistema rotativo sistema de circulação dos fluidos sistema de segurança sistema de monitoração sistema de geração e transmissão de energia e de subsuperfície coluna de perfuração e acessórios e broca bem bem pessoal isso aqui é uma aula aqui no youtube é uma aula curta só para vocês terem uma noção dos equipamentos que existem em qualquer sonda de perfuração seja TES ou marítima mas o nosso curso que nós estaremos fazendo em março ou abril vou deixar aqui o canal posteriormente nós teremos em torno de 6 horas falando sobre esse tema é muito interessante que um geólogo ou um geofísico ou um engenheiro ao chegar em uma sonda de perfuração em uma empresa de petróleo tem essa noção como é que é feita a perfuração bem falaremos agora um pouco sobre cada um desses tópicos sistema de movimentação de carga isso aqui é só para dizer o que é que tem guincho bloco oramento catarina subrecompensador a função de cada um desses equipamentos não tem como a gente aqui nessa aula muito curta comentar mas o que é um sistema de movimentação de carga imagina que eu estou com um poço de 4 mil metros de profundidade eu tenho toda uma coluna de perfuração para furar esses 4 mil metros então essa broca ela tem que ser substituída eventualmente como é que eu vou conseguir puxar toda essa coluna é isso aqui que está mostrando isso aqui seria uma coluna que está dentro do poço e eu preciso de equipamentos com grande potência para poder suportar essa carga bom a sonda fura o poço é perfurado com base em peso e rotação então aqui nós temos o máximo de uma sonda e nós temos aqui na base o que a gente chama mesa rotativa então nós temos a mesa rotativa kelly as quadradas e o top drive isso são equipamentos que fornecem rotação a coluna então a broca vai girando a coluna vai girando e com isso nós vamos perfurando o poço sistema de circulação de fluidos muito importante o que é o sistema de circulação de fluidos todo poço de perfuração para ser perfurado ele precisa de fluido fluido de perfuração ou lama de perfuração essa lama ela é preparada em tanques ela é bombeada através dessas mangueiras ela vai entrar ao longo de uma coluna de perfuração e vai sair pelo jato da broca e vai voltar pelo espaço aqui que chama espaço anular até passar pelas peneiras o fluido de perfuração é quem faz ele lubrifica a broca e ele também carrega o material que está sendo triturado a broca está triturada a rocha e esse cascalho vai vir a superfície através do fluido de perfuração ele sai ele é novamente tratado e reinjetado no poço então ele fica circulando então nós temos vários equipamentos aqui que fazem parte do sistema de população de fluidos aqui só para mostrar um detalhe que é interessante para nós geólogos que as nossas amostras que nós descrevemos as amostras de calha elas são coletadas aqui na peneira a cada 3 metros de profundidade de 3 em 3 2000, 2003 2006, 2009 por exemplo elas são coletadas são colocadas em saquinhos e são descritas pelo geólogo ou técnico de geologia em lupas binoculares ok bem toda sonda tem um sistema de segurança o sistema de segurança que a gente fala o sistema de segurança de poço isso aqui é como se fosse um BOP isso aqui se chama BOP blowout preventer isso aqui está na cabeça de um poço o poço está lá embaixo e esses equipamentos aqui sobre o poço a ideia é se algum gás ou óleo que está em alguma rocha em profundidade vem à superfície a gente não pode permitir que esses fluidos cheguem à superfície então isso aqui é um equipamento muito importante que muitas vezes uma sonda pode até pegar fogo em função de haver um blowout BOP então BOP significa blowout preventer bom durante a perfuração tem alguém que controla essa perfuração é o sondador aqui é uma cabine de sondador uma plataforma provavelmente no mar onde temos uma série de equipamentos o sondador é quem controla o peso a rotação sobre a broca e outros parâmetros então esses equipamentos aqui são necessários que tem manômetros indicador de peso sobre a broca torque indicador de peso sobre a broca em si do peso porque a broca ela tem peso sobre ela e tem rotação isso tem que ser bastante controlado até para evitar uma quebra da broca mais rápida a ideia é que a broca fique mais tempo possível lá embaixo bom mas tudo isso é feito numa sonda numa sonda tem restaurante tem refeitório tem quartos e equipamentos então precisa de energia então a gente tem que ter numa sonda um sistema de geração e transmissão de energia em geral muitas vezes são motores diesel que vão gerar essa corrente que vai manter toda uma sonda de perfuração em funcionamento desde a parte de hotelaria da sonda como também a parte de perfuração em si bem eu lembro a vocês que o que eu estou falando aqui sobre noções de perfuração é muito rápida cada item desse será desenvolvido no meu curso com mais detalhe um curso que estarei fazendo online na plataforma azul com início previsto para março ou abril caso vocês tenham interesse vejam na minha plataforma aqui um exemplo muito interessante de um poço horizontal os poços horizontais como eu falei no início a ideia se esse vermelho aqui é a minha rocha com hidrocarboneto o poço horizontal ele entra bastante nesse corpo imagine se esse poço fosse vertical então eu pegaria essa rocha aqui com 100 metros de espessura enquanto aquele está dentro da rocha produtora mais ou menos um quilômetro você já tem uma alta produtividade bem quem se você não se inscreve no meu canal se inscreva geologia do petróleo por roberto rosa eu tenho um instagram que eu sempre coloco figuras relacionadas a geologia do petróleo e perfilagem de poços e esse é meu e-mail rrosapetrole arroba gmail ponto com bem tendo interesse nosso curso que faremos pela plataforma azul um curso com uma carga hora de 90 horas acesse o meu e-mail um abraço e até a próxima aula a próxima aula